Música Música Eddie Gordo Vamos começar esse jogo Música 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 Telegram Música 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 Não perder. Coração a dente, mas cabeça fria. Round 1. Fight! Vambora! Chega! Nossa! É mal atrás! Chega! 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 Round 2. Fight! On, дер! Chega! 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 Ahahahah! Round 3. FIGHT! Coração a dente, mas cabeça fria. Vinte Vizírio, resplende a passão. Round 1, fight! Vão embora! Fulso de uma amostragem! Round 2, fight! FIT! VOLTAR! ME A BIT! KAAA! FIT! DEB! 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 HAAAAAAAAA! ROND THREE! FIGHT! VOLTAR! FIT! DIMO A FAT! HAAAAAAA! Ninguém me segura Coração a dente, mas cabeça fria Round 1 Fight Vambora Round 2 Fight Vambora Get ready for the next battle. Round 1. Fight. Round 2. Fight. Round 2. Fight. Round 2. Fight. Round 2. Fight. Você ganha, ninguém me segura. Get ready for the next battle. Eu espero que você não seja um dos seus competentes à l'esprit limitado. Fight! Você ganha! Ninguém me segura! Get ready for the next battle! Let's go! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.